Música Estamos de volta com o programa de N.Hall, variedades com foco e decoração. No primeiro bloco, conversamos com o Paulo, da Imper, Estética e Estofados. Ele conversou com a gente sobre a durabilidade que proporciona o produto deles nos nossos estofados. Quero então conversar com vocês um pouquinho sobre alguns tipos de tecido. E pra isso eu trouxe nada mais, nada mais de quênica, Thaís e Valdrinho, pra conversar com a gente sobre alguns tecidos. Thaís, tudo bem? Tudo bem, gente? Obrigada. Novamente. Pode ir lá. Então, se a gente for parar pra analisar, a impermeabilização, ela gera uma durabilidade muito maior pro tecido. Por quê? Quando é aplicado o produto sobre o tecido, ele cria uma camada protetora. Então, como eles mostram nos vídeos, eles podem estar colocando um líquido e o líquido vai escorrer sobre o tecido. E não vai ficar ali sobre o sofá. Achei bem bacana essa parte. É muito legal. Tu consegue ter um sofá bonito, claro, né? Sem ter aquela preocupação que tem alguém tomando café, tomando um refri, uma criança sobra, um cachorro sobra. Fica muito bacana. Sim. A impermeabilização, ela gera um recurso muito grande pro sofá, porque aumenta realmente o tempo do tecido. Só que assim, é o que a gente sempre indica. Por exemplo, a Imper, o qual representa, eles trabalham com produto de qualidade. A gente já teve empresas que tiveram problemas, que trabalhavam com produtos corrosivos, explosivos, coisas do tipo, que acabavam danificando tanto o tecido, quanto também gerando até algumas situações que teve explosões. Como a gente sabe que aqui na região a gente teve dois casos, né? Não faz tanto tempo. Então assim, a pessoa tem que saber que ela tem que estar usando um produto realmente de qualidade. Mas existem diversos tecidos, né? O Paulo explicou bem no primeiro bloco. Então assim, puxando na linha do tempo, né? De trás pra frente. Antigamente o pessoal utilizava muito o chenille. O chenille é aquele tecido que geralmente a gente às vezes encontra ainda na casa de alguma avó, de alguma tia, até mesmo dos nossos pais. Eles geralmente eram aquele mostarda... O azul verde, o azul escuro, o marrom. Não, o marrom era... Lembrei dele na hora agora. Sim, eu lembro que a minha mãe reformou de um sofá, passou pro outro e continuou com o mesmo tecido. Qual é a questão que o chenille não é tão utilizado? Ele era um tecido que era confortável, né? Esses tecidos geralmente eles guardam um pouco mais de calor também. Então a pessoa senta naquele sofá no verão, sente um pouquinho mais de calor justamente pela composição do tecido. Só que o chenille, ele é um tecido que ele tem frisos como gomos, né? Vocês vão poder ver na foto. E aí o que que acontecia? Ele acumulava muita sujeira. Pra ser feita a limpeza, essa sujeira acontecia o quê? Ficava acumulada ali nos frisos. E até lá também as divisórias. Não ficava legal, por mais que fosse feita a limpeza, não era tão bom. Nessa mesma linha, tem o jaguarde também. Que é um tecido que ainda é utilizado, só que ele tem uma característica mais sintética. Então ele tem aqueles traços de linha, que por exemplo, pode lembrar o linho. Como ele também tem aquelas estampas, tipo arabesco, linhas. Que às vezes a gente encontra ainda em cadeiras. É, aquelas florais, né? Isso, florais. Então esses tipos de estampas, elas eram bem presentes nesse tecido. Porque ele tem uma característica mais sintética. Eles não tem tanto algodão na absorção dele. Só que o que que acontece? Pra impermeabilização, não serve pra fazer nesses tecidos. Porque eles já tem essa característica, né? Então não tem o traço do algodão. Não são tão confortáveis também, né? Isso. Igual os tecidos. Aí puxando também, lá da linha de trás, a gente tem o veludo. O veludo, ele era considerado um clássico por muitos anos. Então o veludo, você encontrava ele, por exemplo, na Casa da Realeza. Naquelas poltronas com o pé todo torneado, trabalhado. Os sofás, o canto mais arredondado atrás, que ainda tá na moda hoje em dia. Mas tem essa característica. Então o veludo, ele tem esse ar mais romântico, mais europeu, né? Que o pessoal utilizava muito na Europa. Ele é um tecido que ele tem uma filtragem, digamos assim, não uma impermeabilização muito grande. Porque tipo, tecido molhou, ele absorve o líquido e ele fica com aquela característica de mancha, né? O veludo, diferente do chinilho e do jaguarde, ele precisa ter uma atenção um pouquinho mais especial. Por quê? Quando ele é instalado, ele tem uma característica que é semelhante do suede também, que a gente vai falar depois. Ele precisa ser escovado, com uma escova daquela de sapato, por exemplo. Quando você recebe, você não passa a mão, né? Ele tem a diferença, né? É, porque a gente consegue ver que ele tá todo rajadinho no uso normal. Mas se a pessoa for lá, tiver paciência, passar a escovinha, ele fica com a característica normal dele também. E tem várias opções de cor. Ele é muito utilizado ainda. Eu tenho alguns na loja Ramos. Isso, agora na moda mesmo, o azul, o verde, o bordô. Aquele rosinha. O rosinha. Eles estão bem em alta e o suede é um tecido que ele tem uma durabilidade boa. Ele é um tecido muito macio e ele fica muito bonito também. Tanto pra cabeceira, quanto pra uma poltrona, quanto no sofá. Todas essas aplicações ficam muito legais pra ele. Temos também o algodão egípcio. Isso. Que a gente tava conversando antes. Que é um tecido muito bonito também. E a Jenny tava me mostrando alguns modelos que eles têm na loja, que eles têm um trabalhado. Com o Deblum. Com o Deblum. Que fica muito lindo e tá em alta. O Deblum, pra quem não sabe, é uma borda que é costurada ao redor do sofá. Ele se aplica mais naqueles modelos de linhas mais retas. Tipo, quadradinhos. É o slim, né? Os modelos de slim. Isso. O slim. Porque ele é um sofá que é mais neutro. Geralmente você não vai encontrar um modelo de sofá com retrátil, por exemplo, que esteja utilizando esse tecido. justamente pela característica dele. Mais almofadas, né? É. Um desenho mais assim. E ele tem um layout muito moderno. Ele é muito lindo, assim. Tipo, ele é bem moderno mesmo. E ele tem um conforto também, né? Ele é bem confortável. Só que ele não tem aquela característica de maciez. Isso. O sofá do TV, né? É um sofá de cinema, assim. Que tá em casa. Ele é um... Pra te receber visita. É, uma sala de estar, uma sala de recepção, de visita, um hall. Onde a pessoa não vai realmente se jogar no sofá. É um sofá pra você ter ali... Ele não te abraça. Esteticamente bonito. Isso, isso mesmo. Depois dele, tem um tecido também que o pessoal gosta bastante. Que é o linho. Que tá bem alto agora o linho, né? Tipo, todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre isso. O linho pra cabeceira, pra poltrona, pra sofá. Ele tá sendo utilizado de todas as maneiras. Inclusive cortina. Isso. Verdade. O pessoal gosta bastante da característica dele também. Ele é um tecido considerado mais nobre. Ele tem uma característica de uma rigidez maior. Então, dependendo de alguns modelos, ficam muito mais bonitos sendo no linho do que em outras opções de tecido. A mesma coisa se repete, por exemplo, por veludo, né? Sim. Tipo, uma cabeceira ou um sofá com detalhe em captonê no veludo, não vai ter o mesmo acampamento no linho. Justamente pela rigidez do tecido. E pelo desenho também, né? Pelo acabamento. É, fica muito mais esteticamente acomodado o tecido, né? Isso. O linho, ele tem diversas cores também. Ele é um tecido que ele tem uma característica um pouco mais rústica. Então, ele gera um conforto, mas ao mesmo tempo ele tem essa pegada. E ele é o tecido que a gente diz assim que tá no auge, né? Todo mundo quer alguma coisa que envolva linho. Seja na cortina ou seja na parte de estofado. Verdade. Ele fica muito bonito. Eu acredito que na loja vocês tenham vendido muito. Temos. Principalmente nos tons de cinza, né? Isso. Ou de bege também, mais clarinho. É. Que ele combina com uma cor mais forte, talvez, em alguma outra decoração. Ele fica bem bonito. Eu gosto bastante desse modelo. E ele tem uma característica que é muito bonito, o traçado dele, né? Sim. Depois do linho, a gente encontra também o suede. O suede, ele já tem há bastante tempo no mercado. Ele é uma mistura, tipo, do veludo com um tecido um pouco menos macio. Porque o que que acontece? Ele tem a maciez, mas você vê pela seda do fio, né? O fio do veludo, ele é muito mais peludinho do que o tecido do suede. O suede um pouco mais fino, talvez, né? É. A impermeabilização de todos eles é feita da mesma forma. O que muda é o tempo que vai ser feita uma impermeabilização pra outra nos materiais. O suede, por exemplo, ele é um tecido super confortável. Pra parte de inverno, as pessoas não têm que reclamar. Porque o sofá fica bem quentinho. Ele te abraça. Ele te abraça. É acomodado. Então, tipo, é o sofá que eu tenho na minha casa, por exemplo. Ele é de suede. Eu adoro ele. Então, ele é um tecido que ele se acomoda muito bem pra aqueles detalhes de costura. Com franzido. Aquele modelo de manta que vocês têm também. Que é como se fosse uma camada. E isso da espuma, né? Da espuma. Sobre o assento do sofá que gera um conforto maior também. Ele é um modelo que ele se adequa muito fácil. Então, ele é um tecido que realmente eu acredito que seja um dos mais vendidos no mercado. Acaba sendo o suede. E como ele tem opções de diversas cores também. Ele tem essa questão de um tecido mais claro, tecido mais escuro. Impermeabilizou. A pessoa consegue ter o modelo do sofá que ela quer. E tem esse detalhe também dele. Como noveludo, né? Usar a escovinha sempre pra poder manter os fios seguindo uma linha. Que o sofá fica muito mais bonito. Se você olha, ele tá mais organizado dessa maneira. Pode ser feito também almofadas com ele. Então, acaba gerando um aconchego visual. Você olhar e ter uma almofada com o mesmo acabamento do tecido do sofá. Que fica muito legal também. Chama atenção, né? Sim, geralmente no suede, como no veludo, o pessoal gosta de colocar aquelas almofadas. Que eles falam que ela tem tipo uma orelha. Que ela é uma borda mais larga ao redor. Na parte de trás, porque ela é maior. E daí, puxando pra parte da frente. Consegue estar colocando outras composições de almofadas. Às vezes no mesmo estilo. De tamanhos diferentes. Que fica bem charmoso também. E por último, né? Dos tecidos, assim, dos mais usados. Tem o fato, né? É, isso. Que a gente usa bastante em poltrona, em cadeira. Que é aquele tecido que lembra o couro ecológico. Só que ele tem uma pegada um pouco mais gostosa de sentir. Ele não fica tão gelado ao toque. Ele tem talvez um... Como é que fala? Como é? Tiscadinho assim? Ele tem tipo um brilho acetinado. Isso. Na foto vocês vão conseguir ver. Mas realmente, pessoalmente, ele é muito mais bonito, né? Ele é um tecido que ele fica com um aconchego bem legal também. Faço limpar. Como a Jenny falou, ele é fácil de limpar. Então, é prático pra ter ele. As cabeceiras mesmo, o pessoal bomba fazer, em fato, justamente por essa característica do tecido. É um tecido que realmente vale muito a pena. Verdade, verdade. Acho que era isso sobre tecidos, né, Thaís? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns modelinhos que eu tenho na loja. E é isso aí, pessoal. Se você está à procura de um sofá de qualidade, do seu jeitinho, da cor que você quer, do tamanho que você precisa, que fique melhor no seu ambiente, você vai encontrar na Rau Móveis. Trabalhamos com o melhor sempre, porque você merece o melhor. Também temos produtos à pronta entrega. Sofá retrato reclinável, de várias cores e vários valores. Conto com vocês pra ir na loja, pra realmente sentir o produto. Sentar no sofá e ver do que eu estou falando. Também quero aproveitar a oportunidade, Thaís, pra falar pro pessoal que agora a Rau Móveis vai trabalhar com brindes mensais. Todo mês um brinde bacana. Esse mês é um liquidificador vermelho 900 volts. Olha que belezura. Se você gostou e quer ganhar esse brinde, aproveita e corre lá no Instagram da loja Rau Móveis. Curte, compartilha, comenta. Lá bem certinho vai ter as regrinhas. Muito obrigada pela vista de vocês, espero contar com vocês sempre e aguardo vocês no próximo programa.